Música Amigos da Rádio Espiritismo BH, meu nome é Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Daremos continuidade ao estudo sobre o capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Iniciaremos o programa de hoje com uma passagem que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Diz assim o evangelista, abre aspas, Diz-se também a aquele que o convidara Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe, Feliz do que comer do pão no reino de Deus. Fecha aspas. Allan Kardec inicia seus comentários, dizendo que essas palavras de Jesus, Quando derdes um festim, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados, parecem, se tomadas ao pé da letra, absurdas, Mas que, na verdade, quando nós buscamos o Espírito, a essência do ensinamento, percebemos que tais palavras são, na verdade, sublimes. Lembra-nos o codificador que não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Não é esse o pensamento de Jesus. Isto porque a sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens, incapazes de apanhar os delicados matizes do seu pensamento, precisava o Cristo servir-se de imagens fortes, capazes de produzirem o efeito de um colorido vivo. A essência, o âmago de seu pensamento, se revela nesta proposição. Abre aspas. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Fecha aspas. Essa é a essência. Quer dizer que não se deve fazer o bem, seja em que situação for, tendo em vista uma retribuição. Mas deve-se fazer o bem, tão só pelo prazer de o praticar. É o que costumamos dizer. Fazer o bem pelo amor do próprio bem. Usando de uma comparação vibrante, Jesus disse, Convidai para os vossos festinhos os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins, nós precisamos entender não apenas o jantar, a ceia, o repasto propriamente dito, mas sim trazer essas pessoas para uma participação mais efetiva naquilo que nós desfrutamos com uma certa abundância. Allan Kardec ressalta ainda a existência de pessoas que convidam para suas mesas apenas aqueles que podem fazer-lhe algum tipo de honra, oferecer-lhe algum benefício ou simplesmente retribuir o convite. Mas também existem, ao contrário, muitas pessoas que encontram satisfação, encontram alegria em receber os seus parentes e amigos menos felizes. Ora, gente, e na verdade, todos nós temos no nosso círculo de amizades ou no nosso grupo familiar parentes, amigos, conhecidos que não têm as mesmas condições que nós dispomos e que ficariam muito felizes em serem convidados para uma festa na nossa casa. Kardec salienta que quando agimos dessa forma, estamos prestando um grande serviço a estas pessoas, mesmo sem parecer. Aqueles, no dizer do codificador, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, como diz no Evangelho, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação e sabem dissimular esse benefício por meio de uma sincera cordialidade. Isto é fazer o bem às pessoas sem alarme, sem ostentação, com a descrição evangélica que nos recomenda o Cristo. Sobre esse assunto, o benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Da Esperança, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, nos auxilia no entendimento da lição. Emmanuel nos lembra que, é claro, que Jesus não estabelecia, neste ensinamento, a desistência das relações fraternais com os nossos amigos, com os nossos familiares mais queridos, e, muito menos, o abandono do culto às afinidades do coração. Mas, considerando a humanidade como uma família única, a chamada família universal, Jesus nos induzia a observar os nossos irmãos menos felizes como credores principais de nossa atenção, como se fossem enfermos muito queridos que esperam nular a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam o mesmo sangue. Nas celebrações da alegria, nas festividades, é inútil convocar os entes amados, de vez que todos eles já se encontram automaticamente dentro delas. O benfeitor espiritual nos pede para recordarmos os que jornadeiam no mundo sob as algemas de austeras privações e partilhar com eles as vantagens que nos felicitam a vida. Se exercemos autoridade, é natural nos dispormos à sustentação dos companheiros honestos que nos apoiam à luta. Antes deles, no entanto, precisamos pensar no amparo que devemos a todas as pessoas que padecem aflição e injustiça. às vezes obtivemos merecimentos sociais elevados pelos títulos de competência que conquistamos à força de muito trabalho e de muito estudo e com estes valores é razoável que venhamos a nos empenhar no reconforto a benefício dos que viajam junto com as nossas facilidades terrestres junto àqueles que convivem mais próximos a nós. Mas aí é que está, dentro do ensinamento do Evangelho, antes deles, precisamos atender a cooperação em favor daqueles que jazem cansados nas provas sem remédio. Se desfrutamos extensa possibilidade financeira e econômica é compreensível devotarmos aos favores dos amigos do nosso círculo familiar principalmente. Mas não podemos nos esquecer de socorrer àqueles que esmorecem de fadiga e penúria para quem muitas vezes a felicidade reside num simples sorriso amistoso ou num prato de pão. Se conseguimos amealhar conhecimento nos tesouros culturais que adquirimos é justo é até lícito que gostemos de participar desses torneios verbais das discussões em alto nível enriquecendo de certa forma o cérebro dos ouvintes e o nosso próprio cérebro. Mas nós não podemos nos esquecer de dividir a luz que clareia o nosso mundo mental com os nossos irmãos do caminho com aqueles que ainda se debatem na noite nas trevas da ignorância. Meus amigos Jesus não nos pede a deserção dos nossos círculos afetivos. Ele próprio certa feita asseverou aos seus companheiros de apostolado já já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o meu senhor chamo-vos amigos porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu pai. Entretanto Jesus com os amigos consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores como se estivesse a nos dizer que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentem as energias mas à frente dos que choram nos transes de dolorosas necessidades lembra-nos o Cristo que é preciso adotar a legenda eles antes eles antes coloquemos isso em prática na nossa vida porque a nossa família universal é muito maior do que aquela que conhecemos pelos laços da consanguinidade estudando a parte da passagem em que Jesus nos fala da necessidade de convidar os pobres aleijados coxos e cegos para essa grande ceia ou essa grande festa Emmanuel diz que nas obras de assistência aos nossos irmãos que nos felicitam com inúmeras oportunidades do serviço fraterno em nome do próprio Jesus vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou ou seja esses irmãos sofredores pobres aleijados coxos e cegos são irmãos que foram confiados a nossa responsabilidade nas tarefas de assistência e amparo ao próximo pelo próprio Senhor Jesus ao recebê-los a nossa porta intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo mas sem ferir-lhes o coração ainda mesmo quando não lhes possamos ser úteis ao visitar-lhes o lar diligenciemos respirar-lhes o ambiente doméstico de forma afetuosa reconhecendo-nos na intimidade da própria família que nos merece todo o nosso respeito natural e a nossa cooperação espontânea sem nenhuma censura ao lhes servir a mesa fujamos de reprovar-lhes os modos ou as expressões diferentes dos nossos calando apontamentos deselegantes e quaisquer manifestações de azedume porque isso lhes agravaria a subalternidade e a desventura socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido vamos refletir nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos tomados diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos se aceitamos a incumbência de prová-los nas filas organizadas para distribuição de algum favor na casa espírita por exemplo preservemos o regulamento estabelecido com gentileza e bondade sem fomentar impaciência ou tumulto e se alguns deles depois de atendidos voltarem para uma nova solicitação vamos nos recordar dos nossos filhos queridos quando nos pedem repetição do prato e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades que tivermos sem desmerecê-los com qualquer reprimenda nas ocasiões em que estivermos reunidos em equipes de trabalho a fim de supri-los é importante que estejamos sempre de bom humor claro resguardando a disciplina mas sem intolerância cultivando a generosidade sem relaxamento tendo sempre a convicção de que usando a gentileza como o veículo da ordem é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio sem desperdiçar lhes o concurso valioso e importantíssimo nós que sabemos acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que de certa forma treinamos boas maneiras para termos um comportamento digno nos ambientes aristocráticos da terra saibamos também ser afáveis e amigos junto aos nossos companheiros em dificuldades maiores eles não são apenas nossos irmãos são convidados do Cristo em nossa casa pelos quais encontramos ensejo de demonstrar nosso carinho e a nossa consideração para com ele o divino mestre em pequeninos gestos de amor como podemos perceber meus amigos em mais este ensinamento de Jesus temos um convite feito a todos nós para praticarmos o bem para vivenciarmos a caridade junto a todos os nossos irmãos sem nenhum tipo de distinção inclusive no último item deste capítulo em o evangelho segundo o espiritismo Allan Kardec direciona duas perguntas ao espírito São Luís São Luís era o guia o diretor espiritual da sociedade parisiense de estudos espíritas ou como também era conhecida a sociedade espírita de Paris primeiro núcleo espírita fundado formalmente no nosso planeta dirigido no plano físico por Allan Kardec o codificador perguntou é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião da mesma crença ou do mesmo partido em outras palavras é correto é justo é direito eu praticar o bem simplesmente junto às pessoas que tem a mesma opinião que eu ou que professam a mesma religião que eu ou simplesmente que participam do mesmo partido político do qual eu participo isso é correto e São Luís respondeu da seguinte forma abre aspas não por quanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido visto que são irmãos todos os homens o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer o necessitado qual a sua crença ou a sua opinião seja sobre o que for fecha aspas é preciso fazer o bem independente de qualquer coisa independente da religião do partido político da opinião do time de futebol da raça da cor do indivíduo que está precisando o importante é sabermos que ele é o nosso irmão e isso basta Kardec ainda perguntou obedeceria o cristão por ventura ao preceito de Jesus Cristo segundo o qual devemos amar os nossos inimigos se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua e o guia espiritual respondeu abre aspas fecha aspas vejam que sabedoria na resposta de São Luís quando nós repelimos um inimigo porque ele não é da nossa religião nós fazemos com que ele tenha mais ódio da nossa religião ao contrário se nós o amamos aquilo serve como um chamamento para que ele possa prestar mais atenção no que professamos no que estudamos no que acreditamos é muito comum ouvirmos pessoas que não são espíritas que não acreditam em reencarnação nem mediunidade nem pluralidade dos mundos habitados não acreditam enfim em nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita mas que pela postura dos espíritas acabam tendo um respeito um carinho e uma admiração muito grande pelo espiritismo então como espíritas temos uma responsabilidade muito grande de darmos continuidade ao trabalho que grandes nomes do espiritismo fizeram em sua época tarefa hoje que cabe a cada um de nós e para interrompermos o nosso estudo sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita trouxemos uma página que se encontra no livro o espírito da verdade ditado por Emmanuel ao médium Chico Xavier é a lição de número 79 cujo título é benefício oculto Emmanuel diz assim abre aspas não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita é a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto entretanto é preciso lembrar que se nem só de pão vive o homem não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico de modo a que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúlios da ostentação prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito a fim de que os tóxicos da maldade e desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência se perceberes no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia envolve-o no clima da humildade socorrendo-lhe a sede e manifesta de auxílio e se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias alonga-lhe os braços de irmão para que se levante sem exagerar-lhe os desajustes com a referência insensata se um amigo aparece errado aos teus olhos cala o verbo contundente da crítica ajudando-o com a benção da prece e se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos oferta-lhe o favor do silêncio para que se reequilibre e restaure não vale encarecer cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-las no corpo das horas por quanto leve chaga tratada com desamor é sempre ferida a tornar-se crônica com o tempo distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho contudo não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal fecha aspas bem meus amigos e com esta mensagem de Emmanuel nós finalizamos o estudo sobre o capítulo 13 de o Evangelho segundo o Espiritismo agradecidos a Deus pela oportunidade agradecidos aos nossos amigos ouvintes da Rádio Espiritismo BH pela companhia rogamos a Deus as tuas bênçãos o teu amparo que nos fortaleça na nossa caminhada que sejamos perseverantes na vivência do bem e que todos possamos estar juntos na próxima semana para iniciarmos o estudo do capítulo 14 Honrai a vosso pai e a vossa mãe 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 e a vossa mãe